Salve rapaziada, um dia desse eu já tava tendo um problema com esse notebook aqui galera, beleza? Tava digitando, aqui a tecla C, tá aparecendo 4, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, esse é o notebook, tá galera? Então sem mais delongas, vamos para a solução, como resolver esse problema de tá digitando letra C e aparecendo na tela letra 4. Bom rapaziada, o que vocês irão fazer, vocês vão na configuração aí nas configurações do seu computador aí, do seu sistema operacional, certo? Vai em facilidade de acesso, agora você vai agora em teclado, tá? Esse problema geralmente é de notebook. Feito isso, você vai ativar essa chavinha, usar dispositivo sem teclado físico, tá? Ativa essa chavinha aí. Feito isso, você vai em opções, eu já fiz, tá? Mas eu vou tá desligando pra mostrar pra vocês que esses números vão desaparecer, tá? Vou tá desativando o teclado numérico, tá certo? Pra vocês verem como é que vai ser com vocês aí. Quando vocês fizerem isso, vai estar dessa forma, sem o teclado numérico, tá certo? Então vamos em opções, mais uma vez, tá? Vamos em opções, vamos ativar o teclado numérico, que é assim que vocês irão fazer. E é o que vai acontecer com vocês aí, quando você fizer isso, vai aparecer no lock. Vai tá assim vermelho. Você vai clicar aí em cima e vai estar desativando, tá certo? Feito isso, você digita aí qualquer tecla e vai estar resolvido o seu problema no teclado. Geralmente isso acontece em notebook, tá rapaziada? Eu inclusive até pensei que era problema de driver.